Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, bora conversar um pouco sobre a situação do Brenner. Que história é essa de uma proposta do Esporte Recife pra ele? Será que é verdadeira? Será que ele vai sair realmente do Clube do Remo? Cirurgia de emergência, tira lateral do Clube do Remo. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Ih, rapaz, que história é essa de SAF fazendo proposta pro Clube do Remo? Será que já tem uma oferta oficial aí pro Clube do Remo ser vendido? A gente vai conversar nesse vídeo aqui do Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já peço que você deixe o like nesse vídeo. É muito importante pra que ele chegue no máximo de revistas no Brasil e no mundo. Vocês não têm noção do quanto o like de vocês nos ajuda por aqui. E que você se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando que assim que chegarmos na marca de 15 mil inscritos, vamos sortear mais uma camisa do Clube do Remo aqui no Chaves Remista. Galera, na descrição vou deixar o link da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Pessoal, hoje à tarde teve um jogaço aí na Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City. Uma virada épica do Real Madrid. Épica mesmo. Um jogo que deixou muita gente emocionada. E uma explicação porque a gente tanto ama esse esporte chamado futebol. Incrível como a camisa do Real Madrid pesa. Ele vai fazer a final histórica no dia 28 de maio, lá em Paris, contra a equipe do Liverpool. Um jogaço. E hoje à tarde, quem apostou no Real Madrid aí pela Bete Nacional, faturou uma grana extra com certeza, pessoal. E hoje tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem Brasileirão, Série C, enfim, muitas competições para você fazer a sua aposta. E realizar o pagamento via Pix, tanto de depósito quanto de saque. Então, a gente vai deixar o link na Bete Nacional aí na descrição e no primeiro comissário fixado para você fazer a sua profecia, tá bom? Para você garantir uma renda extra aí com a Bete dos Brasileiros. Bete Nacional profetizou, ganhou, sacou! Bom, galera, bora conversar um pouco aí sobre os assuntos do dia do Clube do Remo? Primeiramente, eu queria falar, galera, a respeito do nosso Sub-17, né? Que, infelizmente, hoje à tarde, lá na Academia de Futebol do Palmeiras, sofreu uma goleada ali para o Verdão por 7x0. Na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. A gente sabe, né, que a base do Palmeiras é muito forte, atual campeã aí da Copa São Paulo do Futebol Júnior. Seria muito difícil para o Clube do Remo, obviamente, esse confronto. Mas, mesmo assim, a gente parabeniza aí a nossa base, os nossos garotos que estão participando dessa competição, nessa segunda fase. O Remo que eliminou o CRB na primeira fase, nos pênaltis. E está aí nesse confronto difícil contra o Palmeiras, que deve ser um dos favoritos ao título. O jogo da volta, na próxima quarta-feira, no Baianão, às 8 da noite. E quem quiser prestigiar, vai no Baianão, na véspera do confronto importante ali da Copa do Brasil do futebol profissional entre Cruzeiro e Remo, tá bom? Então, mesmo assim, parabéns para a garotada aí que está participando da competição. E a gente espera que, em breve, com os investimentos que a base merece, né, CT e tudo mais, estrutura, a gente possa acolher os frutos futuramente e continuar revelando os jogadores para vestir essa camisa tão pesada. Bom, pessoal, eu queria conversar com vocês a respeito aí da situação clínica de dois atletas do Clube do Remo, né? Porque a gente levou um susto quando soube que o Renan Castro, né, foi submetido a uma operação, uma cirurgia, né, para tratar um apendicite, tá? E, galera, eu sei que muita gente se assustou por ser do nada essa situação, mas é que apendicite, infelizmente, na maioria das vezes, é assim mesmo. Quando a dor aparece no corpo da pessoa, é para a pessoa já fazer a cirurgia, porque senão, se não fizer a cirurgia, pode ser até fatal. Posso até dizer isso para vocês, porque a minha irmã, ela passou por esse procedimento em 2020, e se não fosse rápido, a gente não sabe como é que seria o desfecho. Então, o Remo fez a cirurgia hoje aí, né, do Renan Castro, na verdade, ele está internado ainda, né, lá no Hospital Porto Dias, e, se Deus quiser, em breve, terá alta aí do hospital para se recuperar em casa. Não tem ainda um prazo estipulado para o Renan Castro se recuperar, mas a gente deseja melhoras aí para o nosso lateral esquerdo, né? É porque a gente precisa de todo o elenco, junto e firme e forte, nesse momento da competição. E o Neto, né, que sofreu aquele corte na perna ali, vários pontos ali naquele jogo contra a equipe do Confiança, também saiu machucado, e está fazendo tratamento, está evoluindo, e essa semana ainda ele deve começar de novo, recomeçar os treinamentos físicos aí para, em breve, estar de volta também ao time do Clube do Remo. Então, melhoras aí, tanto para o Neto, quanto para o Renan Castro e o Nasper aí, claro, sempre trabalhando para que essas questões de lesões e problemas clínicos dos nossos atletas não afetem nosso elenco nesse ano tão difícil. Galera, eu quero conversar com vocês agora a respeito do atacante Brenner, tá? Porque saiu aí uma informação, né, de que ele estaria recebendo uma proposta do Esporte Recife para deixar o Clube do Remo e jogar a Série B. Bom, galera, nesse momento, tá, a janela de transferência da Série B, ela está fechada, ou seja, não tem como você transferir um atleta de outra divisão para uma, né? Então, nesse momento, não tem como o Esporte tirar o Brenner do Clube do Remo. A janela só vai abrir em julho, porém, o Brenner tem uma multa aí. O valor não é especificado, né, mas ele tem uma multa aí com o Clube do Remo e quem quiser tirar ele do Remo hoje precisa pagar essa multa. Se o Esporte quiser fazer esse investimento, vai precisar pagar essa multa aí se ele quiser tirar o Brenner lá no mês de julho. E isso só prova, né, que o Brenner vem passando por uma boa fase, contrariando alguns torcedores que seguem com aquela crítica exacerbada, até mesmo pedindo o Van Nilsson de titular e não o Brenner, né? E os números do Brenner esse ano estão muito bons, né? O Brenner tem 18 jogos pelo Clube do Remo e já marcou 9 gols. Se ele continuar nessa média, pessoal, ele vai ser um dos artilheiros do Brasil aí na temporada, porque o Remo ainda tem pelo menos 24 jogos ainda, se o Remo conseguir chegar, né, ao quadrangular de acesso. Vai ter também a Copa Verde. Se o Brenner continuar nesse ritmo, ele deve passar aí essa marca de 20 gols facilmente na temporada, né? Até porque o último jogador que teve uma boa média de gols pelo Clube do Remo foi o Nato Pessoa, porém o Nato Pessoa jogou a reta final de Série B, fez apenas um gol na Série B e a Copa Verde onde foi senhor ali daquela conquista do Clube do Remo no ano passado. Então, vem provando aí o Brenner que é sim um bom jogador, que vem sendo muito importante para o Clube do Remo, principalmente no jogo aéreo, né? E o Van Nilsson, claro, é um reserva altura, é um reserva que está lutando aí pelo seu espaço e ter os dois vai ser muito importante para o Remo conquistar os seus objetivos na atual temporada. Galera, eu queria conversar com vocês agora, esse assunto é muito importante, porque saiu hoje uma matéria lá no jornal O Liberal, ooliberal.com, na verdade, né, do Fábio Will, ele que é o autor da matéria. Eu vou deixar na descrição essa matéria completa para vocês, com todos os detalhes, pessoal, é óbvio que eu não vou conseguir dar todos os detalhes nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, sobre uma proposta que o Remo teve aí, segundo a matéria, de uma venda para a SAF, né? Para o Remo se tornar já uma SAF oficialmente. E essa informação, nessa matéria, está dizendo que o Leandro, né? Deixa eu pegar o sobrenome dele aqui, pessoal. Teria feito uma proposta para essa empresa aí comprar o Clube do Remo, né? Leandro lá da VL Gold Dubai, tá? E tem aí alguns valores, né, de mercado que essa empresa teria feito para o Clube do Remo, de 40 bilhões de dólares, cerca de 200 milhões aí de reais, né? Acho que até mais do que isso, o dólar está aí a mais de 5 reais, né? E teria feito essa proposta para o Conselho Deliberativo do Clube do Remo, ali do presidente Milton Campos. E essa empresa é lá de Dubai, né? Só que assim, nessa matéria, diz que o tempo ali para que essa empresa receba uma resposta do Clube do Remo seria de 30 dias, coisa que, sinceramente, eu não consigo acreditar muito, né? E também, essa matéria diz que essa empresa quer fazer um investimento para o Remo, muito em breve estar em Série A, aí, disputando com os maiores do Brasil. Cita também nessa matéria que o fato do Remo estar saudando as suas dívidas, né? Já quase zerando as suas dívidas. Foi um atrativo também para fechar esse negócio. Esse Leandro aí diz que é muito apaixonado pelo futebol paraense, né? Já passou por aqui, inclusive, quando era jogador. E a matéria especifica muita coisa, fala um pouco da força do nosso futebol, futebol paraense, compara também a situação econômica de Remy Paissandu. Mas, hoje, também, nessa mesma matéria, o presidente, ele negou que exista esse negócio, tá, pessoal? Ele nega aí nessa matéria que existe esse negócio com essa empresa e que não procede, tá? Inclusive, a matéria ali também diz que tentou falar com o presidente do Condel, o Milton Campos, mas que não teve aí retorno para especificar um pouco mais sobre isso. Como eu disse, é uma matéria muito complexa, mas, assim, os números e tal, a questão da rapidez, com que essa empresa árabe, né, quer que o clube do Remo se resolva, né, em relação à questão do SAF, da SAF, é que chamou a atenção, né? Então, a matéria, ela explica uma coisa e, no final, reafirma ali que é uma... o Fabio Bente chega e fala que é uma coisa fake, né? Que é uma notícia fake, que não existe proposta alguma para o clube do Remo. Então, vou repetir, vou deixar aí na descrição para vocês o link dessa matéria, você pode fazer a leitura completa dela, tá? E tirar as suas dúvidas aí em relação à SAF, que vem sendo aí um negócio que o futebol brasileiro começou a implementar, o Botafogo já tem, o Cruzeiro já tem, o Vasco já tem, e, em breve, outros clubes do Brasil também possam ter, né? O Remo, inclusive, recentemente fez um levantamento, fez um estudo aí, né, para como seria se a SAF chegasse no Remo, teve uma palestra ali e uma consultoria junto ao Condel, lá da Universidade do Futebol. Então, é um assunto que, dentro do clube do Remo, a gente sabe que existe o debate, mas que ainda é muito complicado, porque o clube tem sócios proprietários, tem conselheiros, tem beneméritos, ou seja, é um clube social também, né? E o futebol é uma coisa que interessa a muita gente, porque o futebol é o carro-chefe do clube do Remo. Então, é bem delicado esse assunto para a gente trazer aqui e que não seja de uma forma detalhada, tá? Mas o próprio Futebol já desmentiu nessa mesma matéria que isso não procede, que isso não chegou para o clube do Remo de forma oficial. A gente vai continuar aguardando aí, né, outras informações sobre esse assunto, se tiver outras atualizações, a gente traz aqui para vocês também, tá? Para você não ficar por fora de nada, tá bom? Então, lembrando que na descrição eu vou deixar o link da matéria para você ler e entender completamente sobre esse assunto. Galera, é isso. Eu queria muito que você deixasse o like desse vídeo, comentasse sobre esses assuntos e se inscrevesse e compartilhasse nosso conteúdo nas tuas redes sociais, tá bom? A gente vai deixar um recadinho para vocês. E antes disso, antes de encerrar, eu queria dedicar esse vídeo hoje à minha amiga Natália Dourado, que infelizmente nos deixou hoje, né, é que meus sentimentos a toda a família, meu amigo César, pai dela, a força aos seus filhos, e que nesse momento tão difícil, né, a família dela consiga se reerguer. Ali, esse vídeo é para você, minha querida, que onde você esteja, Deus possa confortar a sua família e... Enfim, que tudo fique bem, né, porque a gente sabe que tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Onde quer que você esteja, meu beijo, meu carinho, fica com Deus. Valeu, galera. Tamo junto. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bete Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bete Nacional é sempre...